Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal com o nome da sua criança e encomende os vídeos com o seu rostinho. Sucesso total nas festas de aniversário, chá de bebê, brincadeiras educativas. Visite agora o nosso site albabymusica.com e conheça os nossos lançamentos. Ah, Javi, eu fico imaginando como é o coro dos anjos no céu. Que maravilha! Então, vamos aprender as sete notas musicais. Essas são as sete notas musicais, a escala natural de Dó Maior. Se eu cantar sozinho, faço belas melodias, Lá, 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 lá. Se eu cantar com meus amigos, criativas, harmonias, Lá, 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 lá. Essa é a escala de Dó Maior. Dó, Ré, Vi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Vi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nos céus anjos louvam a Deus, com melodias louvam a Deus, em harmonia louvam a Deus. Eu também quero lutar, com minha voz, tomo a Deus. Nó, Ré, Vi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nó, Ré, Vi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eita, calma aí, caramba, tá empolgada, hein? Desculpa. Ana Tereza, melodias são notas sucessivas, ou seja, uma notinha de cada vez, assim. Lá, 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 lá. E harmonia são notas simultâneas, ou seja, várias notas ao mesmo tempo, assim, ó. Lá, 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 lá. Legal! E como é a melodia no piano? E a harmonia? Agora a escala de Dó. Noemi, fa, sol, Lá, Si, Dó. Noemi, fa, sol, Lá, Si, Dó. Noemi, fa, sol, Lá, Si, Dó. Baixe agora mesmo todas as músicas do nosso canal com o nome da sua criança e encomende os vídeos com o seu rostinho. E aí, ó.